Isso! O poder divino elevou o meu frio! Terpound 1, lutem! Cosmos! O poder divino! Ainda! O poder divino! O poder divino! Perfeito! Solta-se! Acho que não! O poder divino! Abertura 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 Retribuição Divina Vencedor O Cosmo de Atena A vitória vai para aquele com o coração frio Abertura 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 O Poder Divino elevou o meu frio O Poder Divino elevou o meu frio Os Round 1 Lutem Abertura 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 Espeção galáctica! Espeção galáctica! Espeção galáctica! Round 2. Mutem! Toma isso! Espeção galáctica! É frio demais pra você? Isso! É frio demais pra você? É frio demais pra você? Isso! É frio demais pra você? Espeção galáctica! Espeção galáctica! Espeção galáctica! Espeção galáctica! Espeção galáctica! Espeção galáctica! Vencedor! Sua derrota! A vitória vai para aquele...